Um dos dois pacientes com Covid-19 recuperou-se. A informação foi esta sexta-feira, avançada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou que a recuperação de um dos dois cidadãos infetados pelo novo coronavírus, já o outro paciente, encontra-se atualmente no centro de isolamento de Veracruz a receber os cuidados médicos. O paciente agora recuperado entrou no isolamento a 20 de agosto. Entretanto, o Fundo da População das Nações Unidas disponibilizou equipamentos médicos para a Unidade de Maternidade da Veracruz. Os materiais visam ajudar a reforçar o tratamento às grávidas no caso de serem infetados pela Covid-19. O estabelecimento da unidade custou 50 mil dólares americanos.